Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, pelo amor de Deus, gente! Se inscrevam, aperta o botãozinho inscrever-se. Eu sei que eu peço todos os dias, mas não faz mal. Continuarei pedindo, na esperança que vocês lembrem. Mas, enfim, eu hoje não vou fazer apresentações, porque eu já estou com esta pessoa maravilhosa, que eu admiro, que eu amo tanto, pra gente falar do Natal. A gente está num momento de celebração, celebrar a vida de Jesus Cristo. E ninguém melhor pra juntar religião com celebração do que o Padre Omar. Gente, ele é o autor de Samba de Fé, com várias participações. Canta pra caramba. Tinha até pedido pra ele dar uma canchinha aqui pra gente, mas acho que não vai rolar, não faz mal. Fica pra próxima. Ele é o reitor do Cristo Redentor. Gente, vocês já pensaram que máximo que é ser reitor do Cristo Redentor? Padre, qual que é, assim, o maior significado pro Senhor do Natal? Primeiramente, uma alegria estar no seu canal, a gente poder ter essa oportunidade de ampliar os nossos horizontes e a nossa forma de se comunicar. E, ao mesmo tempo, a gente que tem acompanhado o seu trabalho, né? A sua forma plural de se estabelecer. É uma mulher multifuncional, você é uma pessoa capaz de ter uma densidade tamanha, que se expande. Todo tipo de canal, todo tipo de mídia, você consegue fazer uma positiva convergência pelo teu talento. Obrigada. Pelo teu brilhantismo. E é exatamente isso que o Natal nos proporciona, né? A capacidade da gente valorizar as pessoas e perceber, de fato, que nesse tempo do Natal podemos encontrar a grande luz, a luz que vem de Deus. E quando dizem espírito natalino, o que que vem na sua cabeça? Olha, o tema do Natal, o espírito natalino, ele reflete, de fato, a compreensão do nascimento de Jesus. Um nascimento que demarcou a história da humanidade. Nós estamos às vésperas do ano de 2020, depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo. Nosso calendário ocidental, ele é demarcado por esse fato histórico. Houve um Jesus de Nazaré, ainda que a pessoa não acredite na divindade de Jesus. Mas não dá para negar que houve um homem Jesus de Nazaré que marcou a história da humanidade, estabeleceu uma linguagem de amor fabulosa entre os seus. Mas o senhor acha que o Natal virou muito comercial? Ah, sim. Infelizmente, a gente percebe um descompasso. Claro que a cultura, ela vai absorver elementos religiosos, tradicionais, e vai se refazendo a um processo de customização do Natal, ao mesmo tempo de enculturação, onde a gente percebe que tal adequação entra numa lógica mercadológica, que também é importante. Porque se não tivermos também a pulverização desses temas, a partir dos diversos segmentos que o mercado nos apresenta, isso fica muito privado no interior da religião. E o Natal é uma festa tão nobre, tão bonita, que a gente tem que ampliar os horizontes. E ao ampliar os horizontes, a gente estabelecer, de fato, uma cultura de paz. O tema do Natal tem que ser experimentado em todas as áreas da sociedade. Olha, sabe o que? Eu vou contar um pouquinho do meu Natal. Eu, antigamente, era aquela aflição de comprar presente pra todo mundo, aquela coisa. Ai, tem um, o outro, era tanta gente, era tanta coisa. Até que um dia eu chamei as minhas amigas e falei, não vou dar presente pra mais ninguém. O presente que eu vou dar vai ser a minha amizade pra vocês sempre. E pra minha família eu propus um amigo oculto, que agora virou um rouba-rouba, que é divertidíssimo. Você dá um presente, aí você pode roubar o do outro. A gente morre de rir, cada um chega com um presente. Porque o mais importante é que nós estejamos unidos, que nós estejamos juntos. E à meia-noite a gente reza um Pai Nosso, uma Maria, um Glória ao Pai. E agradece a Jesus de estar aqui. Eu acho que esse, aí eu comecei a ter de volta o espírito natalino. Agora, me diz uma coisa, Pátria, como é que é ser reitor do Cristo Redentor? E outra pergunta, as pessoas vão lá fazer muita promessa? Ah, vão sim, Antônio. O Cristo Redentor é um lugar privilegiado na nossa cidade do Rio de Janeiro. É o camarote da cidade do Rio de Janeiro, a 710 metros de altura acima do nível do mar. E ali temos uma pequena capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, porque o Cristo Redentor foi inaugurado dia 12 de outubro de 1931. Então, dia de Nossa Senhora Aparecida. E essa devoção, ela é pulsante, ela traz, sem dúvida nenhuma, elementos valorosos que acabam criando ainda mais um ambiente, acaba criando mais um ambiente devocional, místico, que o Cristo Redentor sempre quis comunicar. Então, a minha alegria é poder criar essa interação. São pessoas das mais diversas partes do Brasil e do mundo que passam ali diariamente, Antônio. É algo fabuloso. Nós temos quase 3 milhões de visitantes por ano no Alto da Corcovada. Eu quero aproveitar que o Padre Omar está aqui e contar uma história e aproveitar. Ele pediu para explicar para mim e para explicar para vocês também, que é o seguinte. Eis que estou passando e o Cristo está amarelo. Não gosto muito, não, mas... Aí, depois eu passo, o Cristo está picolé, porque ele está amarelo e verde. Então, para mim, não tem aquele picolé duplo? Não sei como é que chama. Aí, o Cristo está vermelho? Não, vermelho. Outro dia, roxo, não dá. Eu, sabe o que eu faço? A gente já liga para o Padre Omar, meia-noite, uma da manhã. Padre! Outro dia ele estava em Roma, eram três da manhã. O Santo Padre me atende. Antônio, eu estou em Roma aqui, cortar o Cristo. Ele já sabe que se eu estou ligando de noite é para reclamar, né? Eu falo assim, Padre, não é possível. Esse Cristo está muito feio. Eu não gosto. Eu não gosto. E, às vezes, eu ligo para ele assim, eu quero rezar, eu quero lá agradecer. Está aquele Cristo roxo, Padre. Ninguém merece. Daí, ele começou a me explicar o que significa. Eu sei que o Cristo rosa está ali por causa de câncer de mama em outubro. Mas os outros eu não sei. Quando ele começou a me explicar, começou a ficar mais fácil a minha aceitação daquele Cristo picolé, como eu diria assim, né? Enfim, deixa eu te contar um pouquinho. Olha essa história, Antônia. Começou com a Gisela Amaral. Certa vez... Muito querida, que Deus a tenha. Eu falei, Gisela, eu queria tanto conhecer o Peter Gasper, que era o maior live design do Brasil, um homem genial. Falei, será que ele consegue desenvolver um projeto bacana lá no Corcovado, onde eu pudesse, através da tecnologia, modificar, alterar a cor do Cristo, botar um novo sistema de LED. E era, na época, algo que estava chegando e tudo. E assim foi feito. A Gisela viabilizou, me apresentou ao Peter. Fomos à Alemanha, buscamos recursos, trouxemos uma grande parceria. E, a partir daí, a gente começou a criar intervenções importantes na cidade. Não somente a partir das iluminações, mas também dos mappings, as projeções mapeadas. E, então, grandes campanhas começaram a surgir. Eu lembro do Outubro Rosa, uma campanha muito especial que tivemos no último mês de outubro. Novembro Azul. E novembro Azul o quê? Dedicado aos homens, né? Então, existem as questões ligadas à próstata. Sempre temas ligados à próstata. Masculino. Sempre temas relacionados à saúde. Ou cidadania. Essa é a nossa missão. É um símbolo máximo de nossa fé, que gera um impacto positivo nas mídias, e ajuda também na tomada de consciência. Eu agradeço muito a sua presença. É que a gente possa passar uma mensagem boa para as pessoas, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que as famílias estão muito desamparadas, elas estão muito separadas. Eu acho que o sentido... Eu tenho sentido muito a falta do sentido da família. Não sei se o senhor concorda comigo. O que o senhor gostaria de falar sobre isso? Olha, Antônia, mais do que nunca, a análise de cenário deve passar pelas mudanças culturais. Os modelos tradicionais de famílias foram pulverizados, foram modificados. E dentro dessa lógica, o importante é a gente não perder a essência disso tudo. O amor. O que sustenta uma família é o amor. Mesmo que sejam famílias não tradicionais, com novos tipos de relacionamento. Então, precisamos salvaguardar o amor sempre. O respeito, a tolerância. No segundo movimento, cabe a todos nós enfrentarmos alguns desafios. Mais do que nunca precisamos de família, precisamos de amor. Acho que é essa grande mensagem, Antônio, que a gente pode deixar para todo mundo que te acompanha. Vamos amar. Vamos relativizar as ofensas recebidas ao longo do ano. Vamos nos integrar, ligar para as pessoas. Fazer com que, de fato, esse momento seja mantido com equilíbrio, com vontade de estar junto. Vamos abraçar, tocar as pessoas. Se não tivermos condições de dar grandes presentes, vamos dar a nossa presença. Outra coisa que o Papa está abrindo muito, e eu acho que as pessoas estão ajudando a religião, é a união estável gay. Porque, antigamente, era uma coisa tão contra a igreja que afastava as pessoas. E eu acho que, hoje em dia, isso está fazendo com que as pessoas voltem para... Eu tenho ouvido, por exemplo, outro dia eu ouvi um testemunho lindo do Elton John falando quanto ele admirava esse Papa, a importância que ele estava fazendo na vida dele e em outras pessoas. O que o senhor acha disso? Olha, Antônio, muita gente tem preocupação em relação ao tema, né? Ah, como a gente se relaciona com aquela pessoa que traz uma tendência, ou fez uma opção, ou traz essa condição no seu coração de ser homossexual. A igreja nos dá três valores importantes, três princípios norteadores para a gente poder estabelecer sempre uma boa convivência, sem medo, sem conflito, e agindo longe de qualquer tipo de intolerância. Ponto de partida. Respeito. Através do respeito, a gente estabelece uma relação de amor com todos, todos passam a ser admitidos com igual dignidade, o outro merece o respeito. Sempre, 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 sempre. Saber que compaixão não significa ter pena de ninguém, ou ainda gerar culpas sobre os outros. Ter compaixão é sofrer com o outro, saber que se o outro traz uma questão interna, que não está bem resolvida, que precisa se ampliar na sua existência. Ter compaixão significa, de fato, ter essa experiência diferenciada. Encontrar no coração do outro a possibilidade de um relacionamento feliz. Isso ajuda muito a pessoa a se reequilibrar internamente. É, às vezes, sincero, porque muitas vezes também a pessoa está com o outro porque está, não está ali de verdade, está ali porque está com uma obrigação, ou se acostumou. É diferente de você realmente estar lutando por aquele relacionamento em prol do amor. E o terceiro princípio, Antônia, é a delicadeza. Olha que isso está no catecismo da Igreja Católica, muita gente nunca leu isso. É doutrina católica. Respeito, compaixão e delicadeza. Gestos delicados, de carinho. Ampliar a afetividade. Respeito, compaixão e delicadeza. Isso resolve qualquer problema de relacionamento e coloca a gente dentro de um cenário de amor. Eu acho que, então, isso vai ficar a nossa grande dica de Natal. Essas três palavras que o padre falou. Eu espero que vocês abracem, que vocês levem com vocês. Eu deixo aqui um beijo carinhoso. Peço que o padre Omar termine dando uma benção. e aguardo seus comentários para mim ou para ele, que eu posso passar para ele. Porque já que eu ligo para perturbar, eu também posso ligar para falar as perguntas de vocês. Antônia, você é muito querido, Antônia. Você realmente é uma pessoa diferenciada na sua maneira de seia, naquilo que você transmite como fé. O seu testemunho hoje foi fabuloso de Natal. Oportunidade, mais uma vez, que agradeço de estar aqui com você. Acho que muita gente vai acompanhar esse nosso bate-papo e vai se sentir tocada no coração. Vai ficar me devendo o samba de fé. Tá bom. Próxima vez a gente vai cantar uma música bem bonita. A gente não, né, padre? Eu tenho aula de canto, mas eu só canto aqui, assim, escondido. Quem sabe eu treino, gente? Quem sabe? Ninguém vai dar like, né? Vai ser assim, só aquele tamo para baixo, né? Não, não, não. Mas tudo bem. Vamos dar uma benção, então, especial. Vamos dar uma benção. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que esse Natal seja maravilhoso para todos. Por intercessão de São José, de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, padre. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E, ah, não posso esquecer, aqui, de uma lembrança da nossa querida Clara, da Agnos Day. Obrigado. Para agradecer para o senhor lembrar desse momento aqui. Posso abrir aqui? God bless you. Deus te abençoe, padre. Muito obrigado. Sempre. Trouxe um presente para você também. Para mim? Oba, oba, oba. Até aqui no bolso do padre. Já está vento, hein? Ai, meu Deus. É um terço do Cristo do Vitor. Quero deixar com você. E o padre Omar que desenhou esse terço, viu? Nossa, padre. Que lindo. Para você de presente. Nossa Senhora da Aparecida. A bandeira do Brasil e o nosso Cristo. Gente, olha... Não, olha só. Olha a Nossa Senhora da Aparecida, a bandeira do Brasil e o Cristo. Obrigado, padre. Obrigado a você, filho. Um beijo. É tempo de Natal, é tempo de trocar presente. Eu fiquei muito, muito feliz com o meu terço do Cristo Redentor. Mas vocês também vão ganhar presente porque o padre vai estar aqui no meu próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o ano novo. Beijo. Tchau, 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 tchau Obrigado.